Depois de chamar o Sérgio Moro para o debate várias vezes, com o Moro recusando, o Ciro Gomes resolveu pegar uma entrevista do ex-juiz para um podcast e rebater no estilo react comum aqui no YouTube. Eu tendo a crer que mais candidatos vão seguir esse caminho e que o tradicional debate de televisão é mais um modelo obsoleto na era da internet. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Antes de entrar no tema, mas é parte do assunto, eu não estou me referindo ao Ciro. Eu preciso chamar a atenção aqui para o patrulhamento de ideias absurdo que as militâncias fazem pelo simples fato de você citar o nome de um candidato à presidência. O binarismo não é só de Lula contra Bolsonaro e vice-versa. Não. O militante radical, e tem muitos na rede, são binários no outro nível. Eles colocam assim, meu candidato acerta tudo, todos os outros erram em tudo. É uma visão burra. Se você vê o adversário usando uma estratégia que funciona, aprenda com ele. E elogiar uma estratégia não tem que ser sinônimo de concordância com as ideias. Ah, mas elogiando a estratégia você vai chamar a atenção do indeciso para aquele cara que não é o meu candidato. Bom, se você usa suas redes sociais só para fins pessoais e é seguido pelo seu grupo de amigos, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Mas se você fala de política para muita gente, na minha opinião, é até desonesto você ignorar um fato relevante para não engajar. Se você optar por fazer isso, faça de forma transparente. Não finja que você é imparcial. Eu, por exemplo, repito sempre que eu tenho uma postura clara. Meu canal é anti-bolsonarista. Ele é também anti-olavista. E é anti-morista. Morista, não humorista. De humoristas eu só não gosto de alguns. Mas se eu não tinha deixado claro, aviso aos desavisados. Moro também não. Por quê? Porque embora o conceito da Lava Jato seja maravilhoso na teoria, vamos limpar o Brasil, a operação se provou um projeto político, um projeto de poder. Tem uma parte das conversas hackeadas na Vasa Jato, que acabou se perdendo no meio daquela troca antirepublicana de figurinhas, mas que é de extrema importância e que confirma o que eu estou dizendo. Saiu uma matéria da Intercept Brasil, eu vou deixar o link. Mas vou ler, resumidamente. O Moro pergunta para o Dallagnol. Tem alguma coisa mesmo séria do FHC? O que eu vi na TV pareceu muito fraco. Caixa 2, de 1996, o Dallagnol, sim, o que tem é muito fraco. E o Moro? Não está mais do que prescrito, Dallagnol? Foi enviado para São Paulo sem analisar a prescrição. Suponho que de propósito, talvez para passar o recado de imparcialidade. Vamos parar um pouquinho aqui. O promotor falando abertamente que a força-tarefa ignorou uma prescrição. Acho que eu comentei isso na época que saiu. Ou seja, perdeu tempo e dinheiro público investigando um possível crime que se confirmado não ia dar em nada porque estava prescrito. Para quê? Para passar para a opinião pública um recado de imparcialidade. Não. Está errado. Se é imparcial, é. Se não é, não é. Promotor, juiz, policial, que está fazendo a coisa certa, que não tem rabo preso. Prova isso com o seu trabalho. Esse caso aí, da Lava Jato, é manipulação da opinião pública. É outra coisa. E o que comprova, fechando o diálogo, é a resposta do Moro. Ah, não sei não. Acho questionável porque melindra alguém cujo apoio é importante. Entendo o tamanho do absurdo. Eles nem deveriam estar tendo essa conversa em primeiro lugar. Mas já que estava rolando, o mínimo que a gente espera de um juiz é que ele diga Tá louco? Sobrecarregar a justiça com crime prescrito, que não vai dar em nada, com esse monte de coisa para investigar? Mas não. Ele pede para parar porque o apoio do FHC, naquele momento, sendo ex-presidente criminoso ou não, tendo crimes prescritos ou não, era importante. Importante para quê? Para não barrar a operação. Então, dando um passinho para trás, para ver o quadro mais amplo, mesmo a gente já sabendo a resposta, já imaginou que a nossa justiça precisa de apoio político para acontecer? A justiça não deveria ser cega, soberana, se impor por ela mesma? Sem apoio de um grupo político você não pune o outro? Tá certo isso. A justiça escolhe quem vai ser o punido da vez e o apoiador da vez. E um juiz que é pego dizendo uma barbaridade dessas quer virar presidente da FHC em república? Lembrando que saiu do cargo vitalício para ser ministro nesse governo cheio de crimes impunes e sequer investigados? Então é isso que eu queria deixar claro. Bolsonaro e Moro, tô fora. Mas se fizerem qualquer coisa digna de elogio, eu vou comentar aqui, porque pode servir para outros candidatos. Bom, aí vem o Ciro, que eu gostaria de ver crescendo por pragmatismo, para tirar esses dois encostos de um eventual segundo turno. O Ciro pega uma entrevista do Sérgio Moro para o Flow Podcast e edita no estilo React, de um jeito que mostrou a enorme fragilidade do Moro, o deserto de ideias que é a cabeça dele. Não digo nem a candidatura dele, porque ninguém tem que já estar com o projeto de governo pronto em janeiro e decorado. Isso é sonhar. O Ciro faz o React e o resultado é ótimo. De todas as contribuições do contrato milionário do João Santana para a candidatura dele, essa eu achei a melhor. Porque num React, em ambiente controlado, em estúdio, com tempo para pesquisar e gravar quantos takes forem necessários, fica fácil refutar qualquer um que fala besteira. Dá para fazer também numa live, se o cara for bem preparado. E aqui eu não estou minimizando as falas do Ciro, viu? Ele é muito mais articulado que o Moro, já afirmei aqui. E o Moro falou muita besteira mesmo. Mas, lamentavelmente, a minha aposta é a de que outros candidatos, articulados ou não, preparados ou não, vão usar essa fórmula de reagir ao que o outro disse em vídeo. Por quê? Porque é um ambiente controlado. Você não está ao vivo, se não quiser, sendo surpreendido com perguntas constrangedoras. A sua equipe está ensaiando as suas respostas e dirigindo você para parecer que elas são espontâneas. É a saída segura para quem quer fugir do debate. E quem quer fugir do debate? Na era da internet, se for bem assessorado, qualquer um que tenha bons canais de comunicação direta com o eleitor, tendo esqueleto no armário ou não. Porque, na minha opinião, e ela é polêmica, eu sei, pode me bater aí nos comentários, debate é coisa da década passada. O último debate presidencial da Globo deu 26 pontos de audiência. Ao mesmo tempo, a Record colocou no ar uma entrevista exclusiva com o Bolsonaro. Ao mesmo tempo. E conseguiu 12 pontos. O recorde de audiência na programação de TV em 2021 foi Amor de Mãe, novela da Globo, que deu um pico de 39 pontos. Eu conheço pouquíssimas pessoas que acompanharam Amor de Mãe, o maior ibope do ano passado. E ela deu mais audiência que a entrevista do Bolsonaro e o debate presidencial somados. Bolsonaro ganhou a eleição com 8 segundos de televisão. Mas, mesmo assim, vamos pensar que um debate de verdade com todo mundo desse 40 pontos. Quantos dos telespectadores indecisos na era da internet iriam assistir o debate para decidir seu voto? Ele já está sendo bombardeado de informações e contra informações e desinformações por WhatsApp, Facebook, Insta, Twitter. Ele vai assistir o debate inteiro e, no dia seguinte, vão começar a aparecer recortes do debate nas suas redes sociais, destacando os bons momentos dos candidatos que estiverem lá na bolha dele. Vai ter gente dizendo, fulano ganhou. Se o fulano foi mal, vão dizer, esse crano mentiu, só falou mentira, para aparecer para você que ele foi bem. E o indeciso fica indeciso de novo. Aquela era clássica, Collor vs Lula, com o Collor depois sendo ajudado pela Globo na edição dos melhores momentos do debate, reprisados no Jornal Nacional, passou. Mas vejam que mesmo nesse exemplo, não foi o debate que fez a diferença, foi o recorte que o Jornal Nacional fez do debate. Esse recorte, hoje, é feito pela internet. Naquela época, Collor vs Lula, não existia internet. A TV era uma janela para o mundo. O Jornal Nacional atingia 70 pontos no Ibope. Hoje atinge 25, no máximo. Três vezes menos. E continua líder com folga de audiência, porque as pessoas não estão trocando de canal, estão desligando a TV. Quer dizer, tem gente indo para o Faustão agora, mas é dado dessa semana. É por essas e outras que eu imagino que esse país vai virar a partir de junho, com fake news, deepfake, grandes redes sociais que não estão nem aí para o Brasil, um TSE omisso e despreparado, porque é tudo muito novo, instituições compradas ou aparelhadas, bolhas já formadas e cristalizadas, e só pergunto, como a gente vai sair dessa? Se você tiver sugestões, comente. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é sempre muito importante. Estamos numa pandemia, se for sair, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde. E aí E aí E aí